Olá pessoal! Ainda em clima de Copa do Mundo, hoje nós vamos fazer um arquinho de pompom feito com fitinha de cetim. Para fazer esse pompomzinho a gente vai usar fitinha número 1, que é a fitinha, essa fitinha aqui ó, fitinha de 7 milímetros, olha a largura. E para fazer no cetim, eu vou usar 40 pedacinhos com 12 centímetros, porque a gente vai fazer com cetim duplo. Como o cetim é molinho, a gente vai fazer, ó, que eu usei o cetim dobrado, duas camadinhas. Eu já fiz esse pompom também no Gorgurão, na festa junina do ano passado. Gravei para vocês, ó, dá para fazer no Gorgurão também. Eu não fiz no Gorgurão porque eu não tinha esse tom de verde, então fica bem bonitinho, mas sinceramente eu gostei mais do efeito dele no cetim do que no Gorgurão, mas fica muito bonitinho no Gorgurão também. No Gorgurão não precisa fazer com ele duplo, pode fazer com a fitinha normal. Então, para fazer no cetim, a gente vai usar os pedacinhos de 12 centímetros, 12 centímetros. No caso aqui eu usei 20 pedacinhos de fita número 1 na cor verde e 20 pedacinhos na cor amarela. A gente vai gastar um total de 4 metros e 80 centímetros, quase 5 metros de fita para fazer esse pompom no cetim. Para fazer no Gorgurão a gente vai usar metade dessa fita. No caso aqui a gente vai usar os pedacinhos com 6 centímetros. Aqui a gente está usando com 12, porque vamos dobrar ao meio. Se quiser assistir o vídeo do pompom no Gorgurão com 6 centímetros bem explicadinho, o link vai constar aí na descrição para vocês acessarem, que é esse pompomzinho que eu fiz no ano passado. Então, para a gente fazer esse de cetim, que ficou uma gracinha, a gente vai cortar lá nossos 20 pedacinhos de fita verde, 20 pedacinhos de fita amarela, cada um com 12 centímetros. Aqui eu já trouxe tudo cortadinho, tudo seladinho. E para fazer a montagem a gente vai intercalando nas cores, verde, amarelo, verde, amarelo. E vamos alinhavando. Para alinhavar a gente vai dobrar a fitinha ao meio, e aí ela vai ficar com aquele comprimento de 6 centímetros. Eu disse que se for fazendo um Gorgurão vai ser só esse tamanho aqui. Eu vou entrar com a agulha no meio aqui, numa pontinha, alinho as outras pontinhas, as duas, e entro com a agulha do outro lado, prendendo a partezinha aberta, ó. Prendendo as duas pontinhas, tá vendo? Fica desse jeito aqui, ó. Vai ficar uma curvinha com o setim dobrado. E como eu tô usando duas cores, eu vou intercalando o verde e o amarelo. Então, coloquei o verdinho, agora eu vou vir com o amarelo, do mesmo jeito. Dobro, dobra ao meio. Entro com a agulha aqui no meio. Ajeito tudinho, o meu certifico está bem alinhadinho, e prendo a outra ponta. Verde, amarelo. E aqui eu vou intercalando dessa maneira, dobrando a fitinha no meio e prendendo. E vou fazer isso com as minhas 40 pecinhas, as 20 amarelas e as 20 verdinhas. Depois que tiver tudo alinhavado, aqui, ó, eu vou juntar as duas pontas da linha com o nó. Dou uma aberturinha aqui no caminho, vou separadinha assim, ó, pra lá e pra cá, e vou juntar as duas pontinhas com o nó. Aqui, o importante é usar uma linha bem resistente, pra na hora que a gente puxar, pra dar aquele nozinho, ela não arrebentar e soltar tudo isso aqui. A linha que eu uso, eu já fiz um vídeo sobre ela, vai constar o link aí na descrição, caso você ainda tenha dúvida de qual linha usar. Dei um nozinho aqui, ó, bem firme, essa aqui, pode puxar, que é raro, de vez em quando ela ainda arrebenta, mas é raro. Porque a bichinha aqui é bruta. Aqui, olha, uns três nozinhos. E aqui você pode botar esse pompomzinho só no biquinho de pato, pode colocar só o pompomzinho no biquinho de pato, fica uma gracinha. Pode implementar. Aqui a gente vai usar aquele arquinho que a gente fez no nosso último vídeo, aquele bem verde e amarelo, a gente vai usar pra fazer o nosso arquinho de copa. Aqui ajeita as que desencontraram, algumas desencontram, ó, desencaixam umas dentro da outra. Só dá uma ajeitadinha. Aqui eu vou achar o centro pra eu fazer uma base. Aqui achei o meio. Aqui o meio. E a partir desse meio aqui, eu vou fazer uma basezinha pro meu laço. Vou deixar algumas, uma rodinha da outra, pra gente fazer uma base. Aqui nem precisa ajeitar que ela já fica bem ajeitadinha. Ó, ficou uma gracinha. Aqui eu dei uma achatadinha em algumas pra fazer a base. Que essa base aqui a gente pode colocar um círculo de feltro pra fazer a aplicação em bicos de pato. No caso aqui, como eu vou aplicar no arquinho, eu vou aplicar ele assim mesmo. E depois a gente vai colocar o feltro pra fazer o acabamento. Então eu vou usar esse arquinho aqui, super verde e amarelo, que a gente fez no nosso último vídeo. Se você ainda não viu, o link vai constar aí na descrição. E eu vou colocar os dois assim, um de cada lado. Como se fossem orelhinhas. Antes de colocar o meu porcãozinho, eu vou marcar pra não correr o risco deles ficarem tortos. Então eu vou marcar aqui, ó. Da beirinha da tiara, até onde eu quero que ele fique. Marcar 12,5 cm. Desse lado. Vou fazer só um pinguinho aqui, ó. Bem discretinho, ó. Pra colocar e vou marcar do mesmo jeito que o outro lado. 12,5 cm. Deu aqui no verde também. Aqui é só pra gente não correr o risco de botar os pomponzinhos tortos. Vou colocar a cola, aonde eu marquei o meu pontinho. E vou colocar o meu primeiro pomponzinho. A gente enfia o dedo aqui pelo meio aqui, ó. Cuidado pra não queimar o dedo. Pra gente firmar bem ele. E vou colocar o outro pomponzinho do outro lado, na outra marcação que a gente fez. Depois de firmar os pomponzinhos aqui nas marinhas chiquinhas. A gente vai finalizar aqui embaixo com um círculo de feltro. Pra ficar bem firme. Aqui eu trouxe dois círculos de feltro. Trouxe na cor verde. E esse meu aqui tem quatro centímetros de diâmetro. Passo cola. E colo na base do meu pomponzinho. Fiz o mesmo aqui no outro pomponzinho. E aqui a gente vai dando uma ajeitadinha. Pra formar uma basezinha. Pra que o pompom fique bem presinho no feltro. Então, a gente dá uma ajeitadinha pra algumas pedalazinhas ficarem de lado. Pra gente prender bem. E as demais a gente dá aquela espalhadinha. Elas não ficam saindo do lugar, não. Ficam bem ajeitadinhas. Então, coloquei. Ajeitei. E está pronto o nosso arquinho de pompom com o tema bem Brasil, bem Copa do Mundo. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha. Compartilhe o vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E até a próxima. Tchau, tchau.